Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Robinson de Maná, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também vou convidar vocês para virem na nossa livezinha na Trovo, tá? A partir, agora, a partir do mês que vem, tá? Sempre depois das 5 da tarde, de terça a domingo, tá bom? Estou fazendo mais umas coisinhas aqui, né? Coisas novas aí, tá? Então de terça a domingo estou fazendo live na Trovo, tá? Então, na Trovo todos os dias, veneno e segunda-feira, a partir das 5 horas, já pode entrar lá e eu vou estar jogando o Airframe e outros jogos também, beleza? Bom, antes de mais nada, gente, vou dar uma dica para vocês assim, como conseguir platina. Sabe que não tem como farmar platina, mas tem alguns itens que são muito bons para você conseguir platina. Vou mostrar para vocês aqui, ó, duas armas, que foi onde eu comecei a ter platina no jogo, tá? Joguei 3 anos sem nem pôr nenhum real no jogo e agora vou te mostrar como você consegue platina. Aqui, gente, ó, vou colocar espectro, deixa eu ver se parece alguma coisa de espectro aqui, ó. Espectro, ó, seguinte, Bratton vandalizada, ou Bratton vandal, tá? E também a Latton vandal, tá, gente? Eu devo ter aqui, ó, mais ou menos aqui, eu devo estar mais ou menos, eu acho que tem consenso platina. Só nessas duas arminhas aqui. Essas armas sim são difíceis de conseguir? Um pouco. E aonde você consegue essas duas armas, gente? Pensa que são Bratton vandalizada e Latton vandalizada, tá? A Latton são três partes, BP mais o cano e o receptor. E a Brattonzinha, tá? O BP mais o cano, mais o receptor e mais a coronha, beleza? Ó, para ver que eu tenho cinco de uma aqui, três de uma, três, tá vendo, ó? Se eu pegar mais dois BP dessa aqui, ó, já tenho três armas prontinhas para vender, certo? Aonde você vai encontrar essas armas? Bem aqui, ó. Vou até mostrar, deixa eu mostrar um vídeo também, tá? Até é bom que eu já mostro um vídeo para vocês, o que eu vou usar. Lembrando, gente, essa conta minha aqui, tá? É Maestria Zero, tá? Vem aqui, ó, ó, Maestria Zero, tá? Maestria Zero, tá? Então, não tem desculpa de falar, ah, minha Maestria, eu não consigo o item. Vamos lá. Tô com uma sarim, tá? Pode ser sarim Prime ou sarim normal, tá? Isso aí vai de acordo com o que você tiver aí. Bom, seguinte, gente. Você vai ter que fazer isso aqui, ó, certo? Ó, liberar o Massacre Santuário. Prestem atenção, Massacre Santuário, beleza, tá? O que você tem que fazer para liberar o Massacre Santuário? Como eu sou Maestria Zero, né, então tem coisas que eu não posso fazer. O que eu fiz aqui em relação às jornadas? O universo. Vamos aqui nas nossas jornadas. Opa, desculpa. Jornadas. Eu fiz o surfista. Maré Ascendente. Não precisa fazer tudo isso aqui não, tá? Eu já fiz, olha só o que eu fiz. Aí eu fiz aqui o Homem de Poucas Palavras, Recuperação de Vó, Despertar, né? Vox Solares, Udico Brou, tá vendo? Não são muitas, tá? Então tem bastante que eu não fiz ainda, beleza? Tá? E aí já me liberou de fazer o nosso Santuário. O que você precisa fazer, gente, ó? O Santuário, o principal para liberar ele é esse aqui, ó. É o Novo Estranho, olha o que eu lembrei. Novo Estranho. Aqui, ó, tá vendo aqui? O Novo Estranho. Fez o Novo Estranho, ok? Já libera para fazer o Santuário Elite. Show. E um detalhe. A Sarin Normal, que eu vou postar o vídeo para vocês, você vai formar aqui em Sedna, tá? Em Sedna, você vai ter aqui, ó, esse assassinato aqui, tá vendo? Você vai conseguir ela pegando uns pontos aqui, tá? Você tem que pegar uns pontos de arena e matar ela lá, tá? E aí você tem a chance de dropar a parte da Sarin e montar o Sarin Normal. Show de bola? Eu acho que a Sarin Normal, você pode comprar até aqui no mercado, quer ver? Deixa eu fazer o seguinte. O BP dela, tá? Sarin. Sarin... Aqui, ó, Sarinzinha, tá vendo? Você pode comprar o BP dela com 35 mil de crédito, tá? Lembra, tá vendo? O Neurovisor, chassis e sistema, você dropa onde? Lá na missão de Sedna, beleza? Vou comprar uma aqui. Show. Bom, antes de mais nada, né? Vamos ver como tá custando essas armas, né? Ó, um detalhe bem importante, gente. Faça, tá? O Santuário Elite até a rodada 8. A cada duas rodadas tem a chance. E o legal é que vem relíquia radiante. Então, na 2, 4, 6 e 8. As partes mais raras das armas vem na 8, né? Lógico que é o BP da Bratton, tá? Acho que é o cano da Latron, tá? E o BP da Latron, da Latron, né? Ela vem na rodada 6. Então, faz com a Sarinzinha até a rodada 8. Você ainda vai ter muita relíquia radiante. Show de bola? Mas tem que ir até a rodada 8, beleza? Vamos mostrar aqui o quanto tá custando, tá? O quanto tá custando nossas arminhas aqui hoje. Ah, vou aqui no monitor 2. Seguinte, gente, ó. Tá vendo? Bratton, Vandal. Você vai ter que fazer uma conta no Market... Deixa eu puxar um pouquinho meu monitor aqui pra cima. Market... Warframe Market, beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo no descritivo do vídeo. Você vai fazer o quê? Vai ter a opção de português, né? E também vai ter a opção de console, ó. Se eu pegar aqui em PS4... Vamos ver qual tá custando essa PS4, ela. Rapaz, beleza, platinha. Não tá muita diferença, não. Vamos ver aqui agora ela no Xbox. Xbox. Vamos ver o valor dela no Xbox. Tá carregando ainda? Onde tá ela carregando? Bom, vou deixar aqui no PC, velho. Vai lá, PC. Não, filho. Você tá no PCzinho? Não é. Bom, quanto tá custando ela aí? No 300 platinhas, 280? Espera aí, deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Vamos lá. Ó, vou deixar no PC, tá? Versão de PC. 284 platinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. Ah, gente, um detalhe bem importante. Quando você for anunciar, você vai colocar aqui no maisinho, tá? E não esquece, você vai deixar a sua conta online em game, tá? Você vai deixar online em game, tá? Você vai fazer as suas continhas bonitinhas aqui. E vai ter lá, jogando, offline e tal. Você deixa online em game, beleza? Então, nossa, a Brattonzinha, você vai vender por 283 platinas. Gente, põe só uma platina mais baixa que a outra pessoa. Uma platina. Não vai por 10, 20, entendeu? Isso que a Bratton, tá vendo? O BPzinho dela, você tem aqui um cano, um receptor, o coroia, né? E mais um BP, são quatro partes, beleza? Quatro partes dela. Até você pode comprar separado, tá? Se você quiser vender separado, eu aconselho você vender tudo junto, ó. O BPzinho desse aqui, ó, tá custando sem platina, tá? Mas eu prefiro ainda vender completinho, que vale muito mais. Show! E a nossa Lato, né? Lato Vandal, três partes, tá vendo aqui, ó? Tá em torno de 194 platinas, tá? Então, se você for ver aqui, eu vou pôr 200 com mais 200, 400. Dá 480 platinas, mais ou menos. Só que eu tenho ali, hein? Show de bola? Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a... Eu vou deixar esse vídeo. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, tá? Faz a continha no marketing, no iFrame Marketing. Quando for fazer anúncio, você anuncia aqui, ó. Tá, é bem fácil. Maisinho, você põe anúncio. Você tem um item, você vai vender aqui, tá? Você vem aqui, ó. Aperto o maisinho. Você põe aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá, o Bratton. Aqui você põe um preço, vamos pôr lá, 280 platina. E quantidade, uma. E aí você põe em postar. Beleza? Assim que você vende aqui. Faz uma continha lá. Foi de bola? Bom, vou mostrar aqui uma build que eu tô usando nessa conta, tá? É rapidinho. Vou só passar a build, tá, gente? Bem rápido. Aproveita que dá pra vocês conseguirem bastante platininha aí, tá, gente? Ó. Tô com a sarinzinha pra aí, mas pode ser uma sarinzinha normal. Vou fazer só um repasse. Eu fiz um vídeo sobre ela, tá? Mas só um repasse aqui, ó. Sarin normal, tá? Santuário Solo. O que eu fiz, ó? Coloquei o Steel Charge pra aumentar o dano da minha milizinha. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu coloquei pra aumentar o ataque da minha arma primária. Tá vendo? Um pouco mais de alcance. Joguei um Gladiator aqui, ó. Pra dar mais vida, ó. Um pouco mais de armadura, vitality, tá vendo? Transciente e fortitude, pra dar mais força. Aqui, ó. Ó que legal. Pra vocês são, dano na vida é convertido em energia. Show. E aqui, ó. Dano na vida é convertido em energia. Beleza? Por quê? Quando eu apanhar com a sarinzinha, eu vou fazer aqui, vou perder vida, mas vou gerar energia pra usar minhas magias. Show. E aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu pôr uma outra arma aqui. Vou colocar uma azal. Pode pôr essa azalzinha aqui. Olha essa azal aqui, ó. Essa azal aqui, ó. Eu fiz com... Você faz lá insetos, tá? Ekauana, Huang, Puyo Stung e o golpeador do Kran, tá? O que eu fiz com essa minha azalzinha aqui, ó? Olha que interessante, ó. Dano mais vida, tá vendo? O que acontece, ó? Vamos pegar aqui... Deixa eu ter aqui um retorno de vida. Pera aí. Esse aqui, ó. Esse aqui é legal. Esse mod aqui, ó. Healy Return. Restaure 11 de vida para cada efeito de status que afeta o alvo. Quando eu matar o inimigo, se bater no inimigo, eu vou receber vida. Então, lembra? A minha salinha apanha me dá energia. Eu bato com a minha belezinha e eu gero vida. Tá? Então, fica um looping aqui. Com essa build aqui, gente, eu fiz até o santuário sozinho. Até a rodada 8, beleza? Pus um gladiator, blood rush, tá? Esses mod aqui, tá? Não são difíceis de pegar. Mas no vídeo anterior... Eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo. Eu vou deixar o encarte aqui mostrando como que foi essa build dele. Beleza? Também temos aqui, ó. Uma outra arma que você quiser fazer também. Eu fiz uma faquinha aqui, ó. Annabelle, tá vendo? Ela tem o quê? Ó. Conexão Huang 2. Punho Pei Yen. Golpeador Bala. O que é importante fazer, gente? Pode ser outras armas também, tá? O importante é você usar o quê? Isso aqui, ó. Healy Return. Tá? Por enquanto eu fiz uma missãozinha. Eu fiz ela com magnetismo. Pra tirar um pouco o escudo dos exímios, tá? Então essa aqui vai ser a alteração que a gente tem lá no vídeo lá, que eu vou deixar com vocês. Basicamente seria isso, tá? Então fica aqui uma dica pra quem precisa de platina, tá? E não quer pôr dinheiro no jogo. É uma... Eu vou trazer depois outras armas, outras coisas pra você também tá pegando, tá? Deixa eu pôr esse espectro. Aqui, ó. Então, lembrando, né? Uma Bratton completinha vale hoje 280 platina, certo? E uma Latton vale aí 198 platina, tá? Então se eu tenho aqui, ó. Eu tenho já duas armas pra vender, se eu quiser, tá vendo? Tem um 7 inteirinho da Latton e mais uma Bratton. Só que ainda brincando com 450 platina. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezinho. Então se quiser participar da nossa live aqui, tá? Então nós estaremos a partir agora, né? A partir do dia 1, sempre... Aqui, ó. Até aqui, né? Deixa o like no vídeo. A partir do dia 1, todos os dias, menos na segunda-feira, tá? Vou dar um descanso aí. Na Trovo. Fazendo lives às 5 até às 11. Vem trocar ideia com a gente. Vem conversar. E vamos bater papo. Falou, gente? Então, deixa o like no vídeo. E até daqui a pouquinho. Vamos lá, gente. Vamos farmar aí. E vamos vender a nossa lata e brato, tá? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau. E espero você também na Trovo. Todo dia. Menos em segunda, né? Que eu sou filho de Deus. Falou, gente? Até segunda, não. Na terça. Valeu.